Estamos aqui na pandemia do YouTube, que foi mais de boa. Calma aí, meu amor, já respondo. Ok. Ok, uh-huh, 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 uh-huh. Vamos lá para o lado. Vamos lá para o lado. Eu achei bem muito lindo, né? Tá louco. Minha mão mudou. Hã? Minha mão mudou. Minha mão mudou? Não, minha mão não mudou, meu! Minha mão é muito lindo, né, meu? Parece que tudo aí apareceu já o... Olha, levanta aí, ó. Pra onde? Ah, escreve. We're gonna go fast! Alô! Som, 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 som! Test. Meu Deus. Isso me dá vergonha, só tô lendo nesse estilo. Eu não acredito. É só lendo nesse estilo que eu tô com medo. Tchau. 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 O que é isso? O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? O negócio está saindo aí? Olha o bonito meu vídeo aqui no vídeo Eu estou de cara que está me dando isso Esse lutador não está incomodando muito para a gente P*** a merda eu estou lembrando Eu estou de tudo F*** a merda eu vou C*** a merda eu vou P*** a merda eu vou Não, bate eu vou Eu estou de tudo Eu estou bem, obrigado Tanto que você mantenha as costumas Vendendo um pouco de camada Ah, você não dá nada de s**t! E rotate Como é que está a voz? Está ruim? Ah, eu estou com medo Está, está aí? Não, é normal que está atrasada Legal Eu vou estar sempre, tá ligado? Vai estar sempre um segundo atrasado Eu estou com medo Algum segundo atrasado, você consegue fazer? Você quer medir? Quer drogas? Ah tá O quê? Ah, você que entrou também É? Ah Ah, eu estou com medo E aí, o que você tem? É o que você tem? Ah, fode que... Tem um puta medo engraçado O que acontece nessa parte Se eu ir para mim pegar o trofeu, eu vou ter que ignorar Ok Less art, more matter or something Ah? Você é o meu ou o teu? Então, eu vou ter que ver... Ah, que eu vou ter que ver... Ah, eu vou ter que ver... Eu vou ter que ver... Obrigado. 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 Obrigado.